Churrascão! Churrascão na obra! Churrascão da cultura! Churrascão da livrebikes. Renato, da livrebikes, ô parceiro! Beleza Renato? Nossa, que coincidência! Ô Igor, da Panorama! Rapaz não, furou o pneu ali bicho, dá uma força pra nós aí? Opa, vamos aí, tende pra onde? Cabe aí? Ah, vou pra obra aqui, fazer um churrascão na obra. Senta aí Igor, senta aí, eu vou dar um jeito aqui, eu vou aqui na frente aqui. Tá, vamos lá, vamos lá gente, ô maravilha, tem um ferro aqui, eu vou sentar no meio desse ferro, bora, vamos lá. Bora, vai dar certo. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar aí Igor. Bora, bora, vamos lá. Ô pessoal, é aqui que ouve a cultura FM? Chega aí, ô pessoal ali, vamos ver, vamos ver, ó, aqui ó, vamos ver, vamos entrar, ô Renato, obrigado viu Renatão, livrebikes, obrigado. Ô pessoal, chega mais aí, o pessoal tá animado ali, ó. É corintiano? Quem que é? É flabenguista? É palmeirense? Não, 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 não. Rapaz, que galera animada, qual que é seu nome? Tiago. Tiago, foi difícil achar aqui, hein? Sofri, relei ali. Quem que é? Chega mais aí, é aquele bachim ali, quem que é esse bachim? O mestre, o mestre, o mestre. Qualquer rádio que ouve aqui, qual que é rádio? Rádio Cultura. Aí, demorou todos os filhos. Aí, o Cardoso Filho, aí, maravilha, Cardoso. Ô Cardoso, o ícone do rato, o Vardão tá mandando um abraço pro Cardoso. Tudo flabenguista, tudo flabenguista. Olha lá, olha lá, que maravilha. Churrascão na obra, chegou aqui, mais uma obra. Aqui é a Rua Tropical, viu? É isso mesmo, Tropical no Vila Nova, aí. Materiais de construção, rapaz, Livre Bikes, ajudou nós, hein, bicho? Isso aí, salvou, que o sol tava quente, hein, tchê? Já vai fazer a churrasqueira improvisada, porque essa obra nova aqui é uma casa. Que que é isso aqui? Mostra a obra. Dá um giro. Aqui, ó, vem comigo aqui, vem comigo. Mostrando aqui comigo, girando. Vem, 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 girando, fora. Vai girando, 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 vai filmando. Girando, vem pra cá. Aqui, ó, mostra aqui, ó. Olha lá, olha lá, a obra, olha aí, a obra bacana. Churrascão na obra. Olha aqui, os caras montaram já a churrasqueira. Essa galera não dá boa, não. Vamos a sacada, hein, galera? Mais um canteiro de obra. Sucesso! Bom, churrasco tem que ter carne, tem que ter gente animada. Já tem aqui, tem o rolão ali, tem o pedreiro aqui, tem o pessoal. Nós temos que ter música também. Vocês querem música, pessoal? Qual que é a preferência musical? Roda! Igor? Então eu trouxe ele aqui, um dos maiores artistas aqui de Três Lagoas. Esse camarada tem nome? O nome dele é Igor? Igor Martins, e aí, galera? Rapaz, eu achei que pro churrasco não me chamava, hein, cara? Rapaz, tinha que chamar você, bicho. Até aqui em Vim, saiu esse churrasco aí, cara. Você, bicho, é um camarada seguinte, velho, eu te admiro demais. O pessoal pediu música, a gente tinha que atender o pedido. Fala, vamos aqui, ó, churrasquinho ali pra nós, é na obra mesmo. Tudo improvisado. Como é que tá a carreira? Tudo tranquilo? Rapaz, tudo certo. Graças a Deus eles têm abençoado aí, essa fase de pandemia aí. A gente tá conseguindo fazer lives aí, manter Facebook, Instagram. Galera tem acompanhado aí também, agradecer a todo mundo. Tudo certo, cara. Graças a Deus. Vamos ao rodão? Vamos embora. Rapaziada, o que é, Zé Rico? Zé Rico, Zé Rico, vamos ver, vamos ver. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. O nosso amor tá indo água abaixo, se deixar vira relaxo. Temporal apaga o fogo, porque você não olha nos meus olhos. Seu beijo não tem o mesmo sabor. Seu barilho não me faz dormir. E nem soa quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. E na hora do jantar, você diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaça. Agora é hora de agradecer. Agradecer quem? O Igor? Como é que é, Rufo? Eu gostaria de agradecer ao Igor, a todos vocês da produção aqui. Muito obrigado pela oportunidade e por todos estarem aqui com a gente. Muito obrigado a todos aí. Agradeço ao meu mestre de obra aqui, o Valdo. Com essa obra que nós estamos juntos trabalhando aí. Graças a Deus. E tamo junto, tamo junto. Agradecer a vocês, agradecer a Deus, agradecer o meu parceiro Igor. Entendeu? E tamo aí, agradecer a todos nós. É que tem dois Igor aqui. Esse aqui é esse Igor que ele tá agradecendo lá. É esse Igor. É. E também é o nosso cantor. O Batista. Opa, Igor Batista, quer comparecer aqui com a gente. Não é Igor Batista, não. É Igor Batista, viu? Agradecer a Deus e essa equipe maravilhosa que trabalha comigo aí sempre. Graças a Deus. Foi bom, valeu a pena? Nossa, foi ótimo. Agradecer primeiramente a Deus, né? Segunda panorama lá, né? Lá e segunda é o Vado lá, né? Igor Batista, rapaz, agradecer o senhor Juninho. Obrigado, meu parceiro. Tamo junto. Agradecer a galera aí que recebeu a gente super bem aí. Segue nas redes sociais o Igor Batista. Tamo junto. Galera, Igor Batista, muito obrigado aí. Esse é o cara. Próximo ele vai estar com a gente sempre. Um abraço. Tamo na obra do Vardão. Tamo, Igor. Rádio Futuro. Um brinde à vida. É isso. Saúde. Saúde. Amizade. Tamo junto. 2021. Tamo junto. Tamo junto. Oferecimento. Casa do Construtor Três Lagoas. Aluga que fica mais fácil. Campache Tintas. Tradição é o nosso forte. Casa do Mármore. Acabamento com garantia. Panorama materiais para construção. Os melhores produtos com os melhores preços. Constroloz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Porto de Areia Nova Esperança. A sua obra começa aqui. Telha e Cia. As melhores churrasqueiras com garantia e mão de obra especializada. E que carvão. Seu churrasco merece que carvão. Apoio conveniência Black Bull. Churrasqueu na obra.